Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô fazendo aqui um vídeo curtinho aí de um delivery que a gente fez fazer. A gente pegou um Uber ali, deixou o cara lá pros parceiros dele e vazou. E sim, foi muita zoeira, foi legal, uma das partidas mais engraçadas que eu tive no pub. E espero que vocês gostem. Valeu. Meu Deus, tem dois negros pra cá. Ó o cara prologue e eu, mas outro. Mais outro. Vai, Tony. Deixa o caralho, ele vai propagar o carro. Ele vai atropelar a gente, meu amor. Eu vou entrar dentro do carro, meu bem, foda-se. Que aleator é esse, que aleator é esse? Nossa, foda-se, ele tá dentro do carro. Ele tá com arma. Ele tá dentro do carro com a gente. Doni, Doni, Doni. Ele vai tacar o ar. Não grava isso aqui, vem. Ele tá com o cara dentro do carro. Ô Felipe, Felipe. Oi. Você tem karma aí? Não, nem, mano. Ah, véi. Ele não dá conta de atirar na gente. Não tem bala, véi. Tem mais alguém? Posso acertar esse cara? Então, a gente não sabe. Ai, véi. Pula dentro da água. Vai, pula dentro da água. Vai matar. Ok. Não mata assim, não. Não, não. É, pula dentro da água. Então, né? Tem arma? Então eu vou gastar gasolina primeiro Eu vou passar a ponte Eu vou lá que se ele sair do carro eu vou atropelar ele Eu sei Eu vou atravessar a ponte Eu vou pro outro lado do spawn Não, não, não Fica na sua direita, atropela A direita Vai Atrás dessa cara A esquerda aí agora Lá do lado Lá do lado não É Uber 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 Eu tô acabando com a gasolina É Uber Que legal Passa lá de novo Que falei Que falei Ele tá vindo nas costas dele Eu morro no morro sozinho Só tu morreu Os amigos eram dele Vai sério Não acredito nisso Sério Vem, tem 70 vivos Eu fui justamente Ali foi muito engraçado Ele entrou dentro do carro Aí eu entrei também e já botei control 1 Dirigi e saia andando Os detalhes tinham lá parado Lá aleatório Aquele momento que a gente Ah, me dá uma carona Eu vou no Uber sem pagar Desse jeito Tchau 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 Tchau